Salve, salve, galerinha! Bem-vindos ao nosso canal Fatura e Trader falando aqui com vocês. Hoje um dia muito bonito, um dia lindo, abençoado, onde temos um sol aqui no momento que eu gravo esse vídeo. Está chegando aqui pela primeira vez, canal de comentários sobre o mercado financeiro, pequenas dicas que podem fazer diferença no seu orçamento. Beleza? Seguinte, você que é do universo dos gamers, que gosta de algo tudo personalizado, tenho uma novidade, um banco que está oferecendo um cartão de crédito especialmente para você, com uma taxa muito pequenininha e com a comprovação de renda que cabe muito bem no seu bolso. Se você ficou interessado, já se inscreve aqui no canal, ativa o sino aí para que você possa ficar por dentro e aproveita, indique esse vídeo para os seus amigos. Eu vou mostrar agora na tela do meu computador qual é este cartão e quais os benefícios que ele pode te ajudar. Tá bom? Vamos lá! Bom, chegou o banco que joga junto, né? Você conhece aí esse banco? Se você não conhece, já se inscreve aqui no canal e ativa o sino aí para que você possa entender um pouco mais. Bom, eu quero falar para vocês hoje desse banco que vem fazendo sucesso entre a garotada, que tem descontos exclusivos para quem joga muito, tá? Descontos aí no Xbox, né? Desconto em lojas que oferecem artigos, né? Que tratam aí do universo dos gamers, né? Então agora os players têm um banco, que inclusive leva um nome, né? O Player Bank, que te conecta com o que você mais gosta. Você vai ter acesso aí a compras de jogos, acessórios, streaming, mobilidade, tecnologia, serviços financeiros e conteúdos exclusivos das maiores organizações de gamers. Tudo em um único app. Então, vou te convidar aqui. Esse banco, ele é literalmente de uma das maiores plataformas de bancos que existe no Brasil, que é do sistema Itaú, tá? O Player Bank Platino, você vai escolher o cartão que dá Mesh com você, tá? Então você tem aí o LoL Sport Jace, tem o LoL Sport Horn, o LoL Sport Pike, tem o Sport Talia, que é um jogo que a molecada gosta bastante, né? Enfim, são vários aí as opções, ok? O benefício dos cartões Load Mastercard, tá? Quem se cadastrar no app usando o código de criador Load, tem 10% de desconto no e-commerce da Load até o final de 2022. Isso aqui já passou, né? Mas é só pra você saber que, de tempos em tempos, este banco, né? Esta modalidade de cartão, oferece aí esses benefícios. A renda mínima. Você precisa ter uma renda mínima aí de R$ 800,00. Mas, um detalhe, não tem anuidade. E agora a gente vai conhecer um pouco aqui dos benefícios, né? Além desses que eu já citei. É um banco com conta digital e cartão de crédito free to play, sem custos, sem taxas e com vantagens que fazem sentido pra quem é gamer, tá? Crie a sua conta agora pelo app e vem mostrar que o game pode ser gigante. Quem é gamer sabe a importância de um bom duo e no player bank você garante conta que rende a 100% do CDI e cashback de 5% nas compras com cartão de crédito nas lojas participantes. Aí tem uma lista de lojas, tá? Que não é pra esse vídeo aqui, mas eu posso mostrar depois. Onde você vai ter aí estas vantagens. E pra pedir o cartão, basta você colocar o seu CPF aqui e pedir o cartão, preencher as informações e a partir dali aguardar, né? Aguardar aí o cartão chegar pelo correio, tá? Bom, falar sobre o Cashback Gamer, né? Suas compras com qualquer cartão player back tem 5% de desconto. De desconto não, de cashback em mais de 50 lojas parceiras. Você vai entrar no Players Club e vai garantir o seu dinheiro de volta em lojas como a Amazon, olha que bacana, né? Playstation, Xbox, Epic Games, a Steam, a Twitch e diversas outras, tá bom? Então se você já gostou, né, vem fazer parte aqui, né, deste cartão de crédito aí que eu acho que vale a pena você possuir, né? Se você não tem, pelo menos você vai ficar agora com essa informação e vai se interessar em pedir o seu cartão. Tá? Gostou da dica? Então já se inscreve aí no canal, ativa o sino pra que você possa receber todas as notificações, ok? Hoje eu falei aí sobre o cartão Players Bank Platinum, onde você tem uma série de benefícios pra quem é do universo dos gamers. Gostou da dica? Então, fico por aqui, não deixe de se inscrever, ativa o sino e te vejo no próximo vídeo. Fui!